Oi meus amores, o Carrefour está cheio de ofertas e eu vim aqui compartilhar com vocês tem dica para presente do dia das mães, eletrodomésticos, tvs e muito mais pano esfregão alvejado R$ 8,99 pessoal aparelho de jantar R$ 124,98 e eu vi ainda mais barato, já já mostro para vocês e olha só, tem de R$ 179,98, se gosta de vetor pelas lojas, supermercados inscreva-se no canal para me acompanhar e se gosta desse tipo de vídeo deixando seu like, eu fico muito feliz e agradecida e olha pessoal, tem vários modelos, esse é R$ 119,99 aqui é petisqueira R$ 19,98 da Lior, tem outro kit aqui de R$ 49,98 com 3 peças e olha quantas utilidades domésticas, gente aqui é R$ 6,99 essas tacinhas de sobremesa e essas R$ 5,49 de plástico lembrando que eu faço tudo em outras lojas para comparação de preços aqui é jogo de xícaras R$ 39,98 também tem jogo de taças, tudo nesse valor taça de plástico R$ 4,98 mais xícaras por aqui, gente olha só, R$ 39,98 tem as taças também assadeira R$ 19,98 e jogo de talher R$ 29,98 e olha pessoal, paninho para limpeza R$ 12,99 é multiuso e cadeiras da Tramontina R$ 149,88 copa avulso R$ 4,98 aqui tem as taças de plástico por R$ 4,79 e tem também as bols de R$ 7,99 eu agradeço a todos que nos acompanham eu não ganho de loja nem de mercado mas fico muito feliz quando eu ganho seu like sua curtida seu comentário ajuda muito o canal, gente assim o YouTube recomenda para mais pessoas e olha só, gente boleira de R$ 49,99 uma cor bem diferente tom aí, terracota bem alta, gente olha, até nas utilidades domésticas aqui é o açucareiro as taças de R$ 18,99 e a jarra R$ 84,99 tem de outras cores deixa nos comentários o que você está pesquisando e é muito bom saber de onde que vocês nos acompanham gente se na sua cidade tem Carrefour prato de bolo R$ 89,99 e olha a garrafinha R$ 24,99 pessoal e olha chegaram novidades R$ 54,99 e a bolsa R$ 89,98 bem bacana olha uma dica aí para presentear a sua mamãe tem os pijamas R$ 129,99 e o chinelinho R$ 39,99 pessoal e agora que vai chegar o inverno é bem bacana esse presente e olha só esse é chinelo de quarto fique ligadinho no canal também faço pesquisa em outras lojas supermercados para vocês compararem preços e economizar gente sou daquela consumidora que amo pesquisar preços e aí eu posto aqui para vocês roupão R$ 119,99 aqui são as travessas R$ 39,99 era de R$ 54,99 pessoal tem até mais barato aqui de R$ 29,99 aí tem outras olha R$ 79,99 para todos os gostos e bolsos do barato é o caro gente afinal pesquisamos preços essas panelinhas são da Lior vou mostrar aqui para vocês tem outras cores como vermelha já vou mostrar o preço aqui ó tá vendo gente que lindas R$ 29,99 e o ramequim a partir de R$ 6,99 tá vendo essa que vai ao forno a partir de R$ 29,99 da Marinex ótima dica aí para o almoço gente taças assadeiras do dia das mães hein gente aqui é jogo de panelas quatro peças aparelho de jantar R$ 219,99 taça R$ 6,99 pessoal de vidro se você ainda não for inscrito no canal inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos assim o YouTube avisa quando eu colocar aqui é R$ 4,79 as taças para a sobremesa as bols R$ 7,99 tem nessas cores lindas copo R$ 5,99 e a jarra a partir de R$ 25,99 frigideira R$ 59,99 tem outras de R$ 94,99 mas tem mais baratinhas essas são novidades que chegaram por aqui conjunto de assadeira R$ 79,99 gente tem mais aparelho aqui de jantar R$ 240 R$ 249,90 em poá lembrando que tem dia que ele está R$ 190,00 e as taças R$ 24,99 com haste colorida tem outras cores tem azul vermelha tem mais aparelhos de jantar por aqui jantar e chá R$ 239,90 tem outros de R$ 249,90 e assim vai gente aqui olha essa bancada cheia de dicas para presente jogo de panelas R$ 219,90 manta queen pessoal R$ 79,99 e o bom que já vai embaladinho aí ó aqui é o jogo de jarre copos R$ 49,99 aqui é R$ 54,99 já gente muita variedade dê uma olhadinha aí no Carrefour da sua cidade jogo de potes R$ 35,99 aí tem jogo de taças potes e olha muita variedade por aqui e eu vim mostrar para vocês mais aparelho de jantar e chá de R$ 119,99 lembrando que eu faço tour em várias lojas supermercados para vocês comprarem preços essa aqui é a novidade que chegou por aqui não conhecia esse modelo meus amores TV 2299 50 polegadas 4K é Toshiba era de 2799 essa daqui é 2599 58 polegadas e essa daqui 2499 LG 4K de 50 polegadas e olha gente tem muitos eletros em promoção e olha gente tem lavadora de 2599 por 1998 da Electrolux de 14 quilos na promoção essa é de LED dispenser auto limpante e filtro que retém fiapos é uma sugestão deixada por uma inscrita querida do canal fique ligadinho que quando eu achar mais barato volto compartilhar também vou mostrar em outras lojas micro-ondas 739,90 mais uma lavadora de 3199 por 2.988 essa gente é uma das maiores que a gente encontra no mercado é de 17 quilos tem dispenser também auto limpante e filtro que retém fiapos se está gostando da pesquisa não esqueça deixa seu like ajuda muito o canal assim o youtube recomenda os nossos vídeos para mais pessoas eu fico muito feliz e agradecida gente micro-ondas mi-deia 559,90 20 litros tem outros por aqui aqui é 699,28 litros cada fio com 1400 watts eu agradeço a todos que nos acompanham lá no instagram e vem assistir os nossos vídeos aqui no youtube meu muito obrigado forno elétrico de 569 50 litros tem a função dourar e olha pessoal tem muitos eletrodomésticos eletroportáteis micro-ondas da LG 708 forno elétrico 478 sugar aqui gente tem alguns produtos com desconto aqui é 429,90 kit 3 em 1 para a cozinha micro-ondas 428 e olha aproveite produtos com até 70% de descontos dê uma olhadinha na sua cidade que aqui é liquidação de 119,90 por 89,98 fritadeira de 399,94 litros e forno elétrico 269,90 tem coisa que vale a pena tem dia que tem mais produtos em liquidação aspirador 399,90 e tem uma outra bancada que já já mostro pra vocês de descontos panela elétrica aqui tem várias lavadoras tem a laviceca LG lava 13 quilos e seca 8 4298 essa aqui é um pouquinho maior gente quero mostrar aqui essa do lado que ela é uma ideia 3498 11 quilos lavadora de roupas 15 quilos consul 2398 deixa nos comentários qual modelo você está pesquisando e se for outro produto também pra que eu grave nos próximos tour kit de ar-condicionado 2879 12.000 BTUs era 3599 liquidificador 139 tem mais produtos com 70% de descontos gente olha isso suqueira de 34,98 tem outras de 29,98 chaleira de 29,98 são últimas peças aparelho de jantar de 104 só tem esse aqui é conjunto pra jardim banco mesa duas poltronas 2099,90 tem dia que está mais barato viu gente já vi até de 1900 1700 cadeira 149,88 tramontina são empilháveis pernas de alumínio mesinha de led em MDF 399,96 custava 999,90 vai economizar mais de 500 reais tem essa de 159,96 que era 399,90 no Carrefour gente também vende móveis aqui tem fogão Brastemp 1.329 4 bocas e esse tatiaia de 6 bocas 969 lembrando que aqui no canal eu mostro lojas também que tem móveis pra cozinha sala quarto cama mesa e banho aqui aqui também gente tem panela de pressão de 119,90 tv de 50 polegadas 2099 4k gente olha balde retrato 3999 também também temos vídeos curtos que são shorts pra você que está na correria do dia a dia que não pode assistir vídeos longos dá uma olhadinha aí e no instagram também sempre estou com vocês postando lá meu dia a dia e também as ofertas que eu encontro nas lojas e olha gente panela 129,90 jogos com 4 peças e é isso meus amores que pude mostrar pra vocês espero que tenham gostado se gostou inscreva-se no canal pra acompanhar deixando seu like fico muito feliz agradecida meu muito obrigado e até o próximo vídeo